Leão Bem vindo ao seu horóscopo diário. Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito útil, por isso não hesite em expressar sua opinião. O seu realismo não falhará. Será fácil mergulhar em um trabalho que use o seu cérebro. Não se esqueça de seguir para outra coisa depois para refrescar a cabeça. Humor Este é o momento de iniciar um diálogo difícil. Você vai resolver a situação em um ambiente calmo e sem conflitos. Amor A intensidade do seu parceiro está levando você a diminuir o lado caloroso da paixão. Se você for solteiro, um encontro pode mudar o seu apego ao passado de forma dramática. Há razões para comemorar um futuro próximo. Dinheiro Um novo projeto nascerá hoje. Isso não é uma esperança vã, mas um caminho para você seguir. Trabalho Você vai achar fácil rever os seus esforços no trabalho e manter uma distância saudável ao mesmo tempo. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã. Tchau.